Olá, amantes criativas, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero mostrar uma forma de customizar o seu obsidian, que eu não mostrei em vídeos anteriores, no vídeo anterior em que eu mostrei formas de deixar o seu obsidian mais bonito, mais customizado, mais com a sua cara. E essa forma é usando banners. Esse aqui foi um que eu não tinha comentado ainda, então eu vim trazer esse vídeo para mostrar como é que faz ele, tá? Então, os banners fazem isso que vocês estão vendo aqui, eles deixam você colocar uma imagem que vai ser essa faixa que tem aqui em cima. Para isso, é interessante você pegar uma imagem que tem esse formato bem retangular, não precisa ter dimensões específicas, não tem um tamanho específico para isso, mas o ideal para ser um banner é que ela seja uma imagem desse tipo fininha, tá? Essa aqui foi uma imagem que eu achei na internet e, na verdade, essa é a única página em que eu uso ela. Eu não sou tão adepta assim dos banners, mas eu acho que nessa página ele contribui à minha página de jogos de RPG. Então, como é que você faz isso? Primeira coisa, vamos nas configurações. Você pode fazer isso vindo aqui, expandindo o menu esquerdo e clicando na engrenagem. Eu estou acostumada a usar o atalho, então eu já sei que o atalho para isso aqui, deixa eu fechar, é o Ctrl e vírgula do teclado, ou no meu caso aqui no Mac, o Command e vírgula. E aí, você vai vir em Community Plugins, você vai procurar pelo plugin Banners. É, olha, esse primeiro aqui, o meu já está instalado, se você nunca usou ele, provavelmente não vai estar instalado ainda, vai ter um botão de instalar, quando você clicar nele aqui, você instala. Quando terminar de instalar, vai ter um botão de ativar, você ativa, tá? Então, por exemplo, se eu vim em outro aqui, ó, botão de instalar aparece aqui, ele já aparece destacado. E depois que você instala, vai aparecer o botão de ativar e aí você vai ter, né, essas opções que a gente tem aqui. É um plugin bem simples, tem aqui documentação, se você quiser dar uma olhada depois, mas depois que você instalar, você vai vir aqui embaixo, ó, nos plugins de comunidade, o meu eu tenho vários aqui, como você pode ver, e o Banners está aqui, ó, logo no comecinho. Então, ele tem diversas opções aqui que você pode editar para customizar um pouco mais como ele acontece. Vamos dar uma passadinha rápida aqui, só pelas que eu acredito que são importantes para você poder usar. Você já pode usar ele direto, você não precisa configurar nada, mas vamos passar aqui um pouquinho para a gente entender como é que ele funciona. Então, aqui, ó, a primeira opção é o Banner Height, que é a altura do banner. Então, eu coloquei aqui 250, na verdade, eu não coloquei, né, eu deixei o padrão, porque o padrão para mim está tranquilo, que é justamente, ó, essa altura aqui, 250. Se você quiser mais fininho, você pode pôr bem mais fininho também. Ah, deixa eu voltar lá. Você tem aqui a opção de deixar o banner sólido ou como um gradiente. O que isso significa? O sólido significa que ele vai aplicar a imagem como se ele colasse a imagem lá. Pronto, é isso. E o gradiente, ele vai dar uma transparecida quando for indo para a página. Deixa eu colocar aqui e vamos ver a diferença que faz aqui, ó. Tá vendo? Ele dá uma transparecida aqui para baixo. Eu prefiro que ele apareça normal, pelo menos para essa página aqui, pode ser que se eu usar em uma outra página, em algum outro momento, eu mude de ideia e queira usar o gradiente, mas eu prefiro o sólido e é uma mudança global, tá? Então, se eu mudar aqui para sólido ou para gradiente, ele não muda só na página que eu estou, ele muda em todas, tá? Então, você vê aí qual é mais agradável a você, tá? Ele diz aqui, mostrar banner em... Numa incorporação interna. Então, isso aqui serve para você mostrar o banner apenas quando você coloca, ó, nesse formatinho aqui. Vamos ver aqui como é que o meu banner está funcionando. Eu vou botar no botãozinho de editar e aí ele vai mostrar, ó, o que estava escondido. Aqui eu tenho essa opção banner, dois pontos, um espacinho e aí, ó, eu coloco o meu arquivo do banner. Ele está aqui entre duas aspas, né, aspas duplas. Tem os colchetes, né, que são esses como se fosse um parênteses quadradinho e dentro, tá, o nome do meu arquivo, que é um arquivo que eu coloquei aqui dentro do meu Obsidian, né, na minha página Assets. Então, é assim que você coloca o seu banner. O que mais é interessante da gente ver aqui. Ele fala aqui de ícones e eu não uso isso, tá? Eu realmente só uso para colocar o banner e aí são essas opções aqui em cima, essas duas principalmente que você pode mexer, tá? Tem essa outra aqui que é mostrar o banner no preview ou no formato de visualização. Então, significa basicamente, ó, que ela aparece aqui também quando eu estou no formato de edição, tanto quando eu estou no formato de visualização. Se você desmarcar, se eu não me engano, ele tira o banner daqui e quando você está editando você só vê, ó, a linhazinha mesmo. Mas isso não é uma configuração assim, sabe, que eu sinto diferença se tiver ou se não tiver. Então, eu deixo ela marcada. Então, é isso. Você pode colocar em qualquer página. Basta você usar essa sintaxezinha aqui, né, escrever dessa forma. Banner, os dois pontos, espaço, e aí você põe o arquivo aqui, ó, nesse formato, tá? Nesse caso aqui, esse é o meu arquivo. Ele está com esse nome. Eu botei tanto o nome da imagem, né, que é Banner Dragão, quanto o nome do criador, que é para eu não esquecer de onde eu tirei essa imagem. Então, se eu precisar fazer uma referência a ela ou algo do tipo, eu sei quem é o autor dessa arte. Você pode colocar qualquer formato de imagem que o Obsidian aceita, que é basicamente todo o formato de imagem possível. Nesse aqui, no caso, está em JPG, mas poderia ser PNG também. E tem essas duas outras opções aqui, ó, que é o Banner Y e o Banner X, que é basicamente você dar as dimensões desse Banner aqui. Então, ó, eu posso colocar, por exemplo, se eu mudar aqui, o Y é vertical e o X é horizontal, tá? Vamos botar um 9 e vamos ver se ele muda alguma coisa. Eu acho que não vai dar para aparecer muito porque... Se eu botar um número bem pequenininho, só para a gente ver a diferença. Provavelmente, ele não vai mexer aqui nas proporções. Muito. Deixa eu botar um número bem grande. É, ele não está mexendo muito aqui. Pode ser que seja uma configuração antiga, que já faz tempo que eu não uso. Vamos voltar lá para ver se ele diz alguma coisa para a gente. Vamos voltar também na página do Banners. Pronto, aqui ele está dizendo, ó, é a posição de centro desse Banner, que pode ser um número de 0 a 1, né? Seria basicamente de 0 a 100%. Você também tem essas outras opções que ele dá aqui, determinar se o Banner vai ficar preso em algum lugar ou se ele pode flutuar entre a página, se vai ter o ícone do Banner. Então, ele mostra aqui, ó, exemplos. Tanto o sólido que eu mostrei e o gradiente. Dependendo da imagem que você está usando, o gradiente fica muito bonito. Na que eu estou usando ali, eu prefiro sem gradiente. E aqui ele mostra outras opções, né? A opção da incorporação interna. Aqui ele mostra... Ele explica, na verdade, como é que fica usando cada uma das configurações que a gente passou ali. Tá, o que é que acontece? Por que o meu Banner não está funcionando lá com essa opção de X e de Y? Porque é o seguinte, ele está dizendo aqui qual é a posição central do meu Banner. Então, o que é que pode estar acontecendo? O meu Banner, como ele já está num tamanhozinho que funciona ali, ele não tem muita coisa para modificar. Isso aqui provavelmente é para a gente modificar se você tiver um tamanho de Banner que não faça tanto sentido. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar e ver o que acontece, ó. Não muda nada, porque realmente como eu estou com um Banner mais retangularzinho, ele já usa o tamanho completo do Banner. Mas se você tiver uma imagem que não está nesse formato aqui, essas opções vão te ajudar a meio que cortar e posicionar a sua imagem para você poder ter, né, exatamente a posição que você quer. Que não é o caso aqui. Mas é um plugin bem simples, você não precisa fazer muita coisa. Além de colocar, ó, essa sintaxe aqui para você pôr a imagem, garantir que a sua imagem está dentro do seu Obsidian, tá? Põe aí na pasta que você quiser usar, no lugar onde você quiser usar, e usa essa sintaxe para você poder colocar o Banner aqui, que já foi uma pergunta que me fizeram quando eu mostrei essa página em outros vídeos. Então, está aí como você pode colocar esse Banner dentro das suas páginas também. Você pode colocar em quantas você quiser, tá? E imagens diferentes também. É só seguir o procedimento. Adiciona a sua imagem no Obsidian e segue isso para botar em todas as páginas se você quiser. dentro das suas páginas Obrigado.